Salve, salve! E aí, galera? Beleza? Tranquilidade? Como é que cês tão? Muito belezinha? Mais um vídeo aqui na Costa TV. Salve, salve! Tiffiz here! Minha gamertag é xdzinho, não tá pipocando na tela. E vamos pro vídeo de hoje. Eu quero antes agradecer a todo mundo que tem assinado o meu canal aqui na Costa TV pelo PicPay, exatamente. Eu fiz um sistema de assinatura. Se você quiser contribuir aí pros meus vídeos, tem um plano aí de você pagar, mano, 10 centavos por vídeo. Dá 2 reais por mês. E ainda tem acesso ao meu Discord. Lembrando que futuramente o meu Discord vai ser atrelado ao site. Bom, vamos pro assunto de hoje. Um assunto polêmico, mas que eu quero dar a minha humilde opinião. Eu acho que aqui na Costa TV eu achei um lugar onde eu tenho a minha liberdade de expressão, preservada. Poucos lugares lidam isso. Óbvio, você não pode cometer crimes. Eu não vou vir aqui vender droga, alguma coisa assim. Vender arma ilegalmente. Mas, né? Estamos aí dando a minha humilde opinião. Fazer o meu crime, né? Porque dar opinião hoje virou crime. Bom, e o criminoso da vez é o Maurício Souza, né? Um jogador de vôlei. E ele deu a sua opinião sobre o filho do Clark Kent, né? Que é o Superman atual. Que ele assumiu ser bissexual, né? Eu já dei minha opinião sobre esse assunto durante lives e também no meu vídeo de pronome neutro do Forza Horizon. Quem quiser, assiste lá. Tem um porquê, né? Ele comenta assim, olha o comentário dele. Ah, é só um desenho. Não é nada demais. É um emoticuzinho do silêncio. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Essa foi a postagem dele. Normal. Pegou um assunto, deu a opinião dele. Acabou. Você pode concordar, você pode discordar. Mas, a gente esqueceu que a gente tá numa geraçãozinha que tá triste. Né? Numa geraçãozinha triste. E nessa geração triste, né? Essa geração de deprimidos. Eles foram pressionar, né? Porque assim é o modo dos operantes dele. É assim, ó. Eles falam assim, você pode dar a sua opinião. Mas você tem que arcar com as consequências. E as consequências, quem definem são eles. Né? E o que que eles fazem? Eles, a turma. Eles se juntam em bando e começam a pressionar. Galerinha que adoram Sleep Giants, né? Os canceladores da internet. Você fez uma coisa que eu não gostei. Né? Não gostei dessa postagem. Discordo dela. Não vou só discordar. Eu tenho que acabar com a sua vida. Eu tenho que perseguir o seu emprego. A sua carreira. A sua família. Foi exatamente o que fizeram comigo. Não gostaram da postagem do Capim. Fizeram uma interpretação do jeito que queriam. Né? E aí vieram, inclusive, pra cima de mim. Pra tentar destruir a minha vida. A minha carreira. O meu trabalho. O meu sustento. E isso é algo imperdoável. Eu não perdoe isso aí. Ah, vamos lá. Então. Olha isso aqui. Maurício Souza é demitido de time de vôlei após caso de homofobia. Caso de homofobia. Eu acho o seguinte. Primeiro. Vamos relembrar que homofobia hoje é crime. Determinado pelo STF. Né? Vamos pesquisar aqui. STS. STF crime homofobia. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal considera que a homofobia é crime. Ou seja, nós estamos vivendo no autoritarismo do STF. na ditadura do judiciário, né? Nós temos uns manés lá que a gente não votou neles lá. Ele não foi voto. Eu não escolhi nenhum deles. Ninguém escolheu pra eles estarem lá. Mas eles que fazem as leis. Eles que mandam e desmandam. O pior que eu vi... Eu vejo advogados... Advogados. Progressistas. Apoiando esse tipo de coisa. Ou seja, eles... Ah... Se... É... É... Vamos falar assim. Se é correto ou não homofobia ser crime, não entra em questão a moralidade da bagulha. E sim, quem está fazendo essas leis. Né? Se o próprio... Se o próprio advogado não consegue enxergar isso... Imagina eu. Sou um leigo. Um menino que não sabe de nada. Um menino não, né? Um velho que não sabe de nada. Né? E esses caras estão apoiando o Supremo Tribunal Federal fazer... Né? Brincar de fazer leis no país. Ok. Tendo isso em vista, nós temos aqui que o jornal vira e fala... Vários jornais falaram que ele foi demitido por causa de homofobia. Ou seja, se homofobia é crime, eles estão imputando crime pra cima do Maurício aqui. Né? Então, eles estão chamando ele de criminoso. É um criminoso agora. Só que eu pergunto... Cadê a... Cadê a... Cadê a condenação dele? Cadê o devido processo até a condenação por causa dessa postagem homofóbica? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Trinta milhões de gays vão morrer por causa dessa postagem agora. Então, assim... É lamentável. É lamentável um negócio desse aqui. E aí, qual que é o modus deles? Vamos, ó... O cara falou uma coisa que eu não gosto. Uma coisa que eu não concordo. E agora nós vamos persegui-lo. Né? Vamos entrar com uma... Uma perseguição implacável atrás de tudo que ele tem pra tentar acabar com a vida dele. Então, assim... O cara tem tantos anos de carreira, né? O cara... Acho que é a seleção brasileira. Se eu não me engano, até o técnico da seleção falou que não ia mais convocar ele porque não tem espaço para homofóbicos. Mano... O cara fez uma postagem dando opinião, tá ligado? Eles já estão taxando tipo o cara como se ele tivesse dado um tiro num cara por esse é gay. Acho que tá um pouco... Eu acho... Minha opinião... Tá um pouquinho desproporcional o que vocês estão fazendo na internet. Né? Tá um pouquinho desproporcional. Igual, por exemplo, quando eu fiz uma analogia... Né? Fiz uma analogia com a Segunda Guerra, com o Hitler. Analogia. Dentro de uma live gigantesca. Fiz uma analogia. É a mesma coisa eu falar assim... Ah... Sei lá... Hoje eu tô com vontade de roubar igual o Lula. Fiz uma analogia. Isso quer dizer que eu sou um petista, fã do Lula? Fiz uma analogia com o Hitler. Isso quer dizer que eu sou um nazista? Que eu quero exterminar? Ai, meu Deus! Você quer exterminar os judeus? Eu nem conheço nenhum judeu, mano. Inclusive, o judeu... O cara que eu mais admiro no país é judeu. Que é o Silvio Santos. Mas eu sou um nazista. É brincadeira, né? Essa internet é uma piada. Vocês são uma piada. Vocês estão escutando? Vocês são uma piada. Uma piada de mau gosto. Uma brincadeira. Cara, doentes. Doentes. Soldados dinhos doentes. Vocês não passam de isso. Soldadinhos. Vocês são usados pela mainstream pra fazer o que eles querem, né? Impor essa agendinha deles. Então, assim. O cara faz uma postagem dessa no Twitter, no Instagram pessoal dele. E ele é condenado a... Mano, acabou sua vida. Acabou seu emprego. Acabou seu sustento. Se vira pra alimentar o seu filho. De um dia pro outro. Porque você fez uma postagem no Instagram. E, mano, na minha visão, não tem nada demais aqui, mano. O cara tá dando a opinião dele. Tá ligado? E a galera que vem depois falar de tolerância. Né? Quer chamar os outros de fascistas. Você é fascistinha! Peraí, mano. Você está querendo calar todo mundo que não concorda com você. Quem é o fascista? Aí eu pergunto. Será que esses fascistinhas aí de Twitter, de internet, será que eles sabem que eles estão sendo os fascistas? Alguns falam assim, ah, você tem sua liberdade de expressão, mas você tem que aguentar as consequências. Mas quem determina as consequências? Você? Uma coisa é aguentar as consequências, seria críticas. Todo mundo ir lá no Instagram do cara e criticar ele. Não, não concordo. O xinga também, acha que eu vou ser um bosta por esse comentário, pá, pá, pá. Beleza. Sempre aconteceu isso comigo. Sempre dei minhas opiniões, no YouTube, por exemplo, e foram lá, me xingava. Foda-se. Foda-se. Agora, uma coisa é você discordar, xingar, argumentar contra. Outra coisa é você perseguir até a destruição total da pessoa. Eu acho que tem um pouquinho de diferença dessas consequências. Fora que vocês falam, né, tanto de... E eu tenho um... Tenho um comentário aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O Peter, né, do Ei Nerd, já foi lá pagar o seu pedágio, né, pra não... Ele não tá afim de perder o canalzinho dele, né, a graninha que ele tem. Então, vamos pagar um pedágio aqui. Olha o... Olha o comentário dele. Ver marmanjo barbado publicando imagens de personagens de HQs se beijando, preocupado com sexualidade de seres que não existem. Ou você foi muito inocente nessa postagem, ou muito mau caráter. Porque dá pra ver claramente a preocupação dele, né, não é de fato com a sexualidade de um personagem que não existe, e sim do impacto que isso pode ter a longo prazo, né, essa sementinha da agenda progressista que tá sendo plantada aos poucos, né, todo dia é um negocinho novo, né, todo dia é uma sementinha nova, é um elo-delo num jogo de corrida. Imagina, tem um filho de 6 anos, ele chega pra mim, eu falo com ele, não, joga o Forza aí, comprei um videogame, joga o Forza aí e tal, ele vai mexer, ó, papai, o que é elo-delo? O que é isso aí? Hã? Onde você viu isso? Ah, eu fui jogar um jogo de corrida ali e vi. Tipo, mano, eu não quero ter uma conversa de pronome neutro com o meu filho de 6 anos, porque era pra ele estar jogando um joguinho de corrida, mas a agendinha tá lá, sempre tá ali. E várias pessoas que tão passando o pano pra isso, se dizendo conservadoras e blá blá blá, e ficam, não, ah, mas é só uma opção, não consegue enxergar isso? Bom, foi isso que ele, na minha visão, foi isso que ele postou, né? Ah, é só um desenho, não é nada demais, vai nessa que vai ver onde vamos parar. Isso não tem nada a ver com de fato homossexuais, com a questão de tipo, eu quero, mano, minha vida inteira, tive várias amizades, cara, nunca desrespeitei ninguém, sempre respeitei todo mundo igual, independente se a pessoa é rica, é pobre, é não sei o que. Eu tenho um amigo, vou até contar esse negócio, eu tenho um amigo que ele é muito, cara, o cara é muito rico, eu não tenho nem noção de quanto dinheiro o cara tem. Cara, eu não vou falar bilionário, bilionário não, mas o cara é muito milionário, multimilionário, o cara é muito rico. E esse cara, ele gosta muito de mim, esses dias eu fiquei sabendo por que ele gosta muito de mim. Um amigo, um comum, me contou que ele estava me elogiando e tal, e ele falou assim, cara, você é um dos únicos caras que trata ele de igual para igual, tá ligado? Eu não fico bajulando, eu não fico querendo, ah, ah, ai meu Deus, chupando bola do cara toda hora, porque o cara tem dinheiro, tá ligado? E as pessoas conseguem perceber isso. e isso é para tudo, sempre fui assim na minha vida inteira, eu sempre trato todo mundo baseado no caráter da pessoa, e não se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, se ela gosta de dar o popô, se ela não gosta de dar o popôzinho, se ela é por causa de corpo, por causa da região, da onde que ela vai, sotaque, não sei o que, eu trato todo mundo igual, brinco com todo mundo, zoio todo mundo, aceito ser zoado também, e acabou, e acabou, e acabou, então assim, e isso é muito diferente da minha opinião, com relação a essa agenda progressista para crianças, né, eu acho que tudo tem um momento, e eu acho que, quem define esse momento para as crianças, são os pais, não tem que ser todo tipo de conteúdo, que é voltado para crianças, Ah, mas tem muita gente mais velha, que lê HQ, ai, tá bom, cara, tá ligado, é, é, conversar com uma porta, conversar com um cara, comenta um negócio desse, mas enfim, e aí ele veio aqui, pagar o seu pedágio, né, o Peter veio aqui, ah, ele tá preocupado com HQ, personagem de HQ, que não existe, se beijando, sim, esse dia chegou, podem rir, teve um comentário muito bom, que é mais ou menos, o que eu pensei na hora, né, eu até riria, mas eu estou mais preocupado, com o fato de que chegou o dia, em que você dá uma opinião sobre algo, faz você perder o seu emprego, e ser alvo de perseguição, então desculpe, lacrador, não rirei, cara, o melhor comentário que eu vi aqui nessa postagem, né, e aí temos esse comentário abaixo, né, olha isso que legal, opinião é diferente de homofobia, primeiro, se você tá falando que é homofobia, homofobia é crime, então você está imputando um crime, ao Maurício Souza, então se você tá imputando esse crime, você tem que mostrar a condenação dele, ele não, ele não tem um processo, não, até agora, né, não foi julgado, não foi condenado, nem nada, você está imputando um crime no cara, você tá, porque aí é fácil, aí é fácil determinar quem você quer ou não que seja censurado, né, porque aí o que acontece, esse João, ele acha que ele é o Deus, né, ele é o juiz, e ele aponta o dedo, ele fala, olha, aquilo é homofobia, aí na hora que um outro cara fala um negócio ali, ele fala, o Lula, fala que, Pelota, Pelotas, né, é exportadora de viado, não, mas aquilo ali foi uma brincadeira, aquilo ali, o outro lá, é uma opinião, aquele ali é homofobia, aquele é brincadeira, aquele é opinião, é o João, esse é o João na internet, né, ele é o que determina, ele é o deusão, ele é só um reflexo de milhares que tem por aí, eles acham que eles são os deuses juízes, eles condenam as pessoas, então você é homofóbico porque você deu essa opinião, isso não é opinião, é homofobia, você é esse aqui porque é esse aqui, você fez essa piada, você é racista, você fez esse aqui, você é o Hitler, você fez uma analogia, você fez uma brincadeira, você é o Hitler, e você odeia os judeus, e você tem que morrer, e você tem que ser perseguido, você tem que ser demitido, e é isso que virou a internet, e aí o Mané, ele complementa assim, você se defende em tanto a liberdade, que a empresa tem liberdade de contratar e demitir quem ela quiser, vai chorar agora? A empresa tem liberdade? Então eles vão lá, juntam toda a patotinha deles, pressionam todos os patrocinadores para demitir o cara, perseguem o cara, imputam crime nas pessoas, para elas serem demitidas, queremos uma posição, porque ele é homofóbico, porque ele é homofóbico, ele não é opinião, não, porque aquilo não é opinião, porque é homofobia, porque eu que dito isso, eu sou juiz, e aí vocês tem que demitir o cara, se não demitir o cara, a gente vai fazer uma rebelião, a gente começa a ameaçar, fazem ameaças, aos patrocinadores, os patrocinadores viram e falam, a gente está sofrendo aqui uma ameaça, a gente tem que, se não demitir o cara, a gente vai tirar o patrocínio, aí eles vão lá e tiram o patrocínio, e aí, tiram o patrocínio, não, ele vai lá e demite o cara, aí o cara é demitido, e aí o cara que tem filho, tem esposa, é o trabalho do cara, aí agora, ele vai ter a carreira dele, arrebentada, obviamente, com certeza ele vai conseguir outras coisas, em outros lugares, se não for outros times de vôlei, espero, porque uma patotinha, da internet, de cancelador, são os fascistas, que não aguentam, opinião contrária, que querem calar os seus opositores, que era isso que o fascismo fazia, vocês sabiam disso? O que que o fascismo fazia, meu parceiro? Nós somos os do bem, e todos os nossos outros, são os do mal, que tem que ser calados, é exatamente o que vocês fazem, na internet, vocês se autodenominam os bons, nós somos do bem, nós somos da paz, e aí vocês se autodenominam os juízes, nós somos os juízes, nós decretamos as sentenças, a sentença desse jogador aqui, é perder o emprego, vamos fazer de tudo, para ele perder o emprego, vamos perseguir ele, até ele perder, todo em todo, no modo financeiro, que ele tem de ganhar dinheiro, por quê? Porque vocês, meus amigos, são os fascistas, de hoje, já viu aquela frase, os fascistas do futuro, chamarão os outros de fascistas, estou igual o Chapolin, lembrando aquelas frases, alguma coisa assim, então assim, eles chamam os outros de fascistas, sendo que eles, estão cometendo os atos, os atos fascistas, em nome do bem, né, eu sou do bem, aquele cara ali, eu estou dizendo que ele é o do mal, e vamos lá, vamos acabar com ele, é basicamente o que fizeram com a Xbox Mil Grau, tanto que a Xbox Mil Grau, eles só não conseguiram acabar comigo de vez, porque a própria galera que me seguia, não me cancelou, não me cancelou, porque me conheciam, porque me acompanhavam todo dia, sabiam que eram brincadeiras, nada ali era sério, o próprio canal Xbox Mil Grau, estava escrito na descrição, é um canal de humor, é um humor pesado, é um humor negro, recomendado para a maior de 18 anos, porque tem muito palavrão, a gente fica brincando o dia inteiro aqui, ponto, quem estava dentro do canal sabia disso, sabia disso, né, cansei, cansei de jogar, de chamar a galera para o grupo, nunca, ah, vou jogar com um cara, ah, primeiro você tem que passar aqui pelo, pelo, pelo teste, você é branco, você é, não sei o que, então você pode entrar aqui, você é hétero, pronto, agora eu vou jogar com você, nunca fiz isso, joga com qualquer um, foda-se, conversa, cara, tá ligado, é o que eu falei, quando eu fui no flow, eu falei, cara, não entra na minha cabeça, tratar alguém diferente, por alguma característica, ou por alguma, física, ou, da onde o cara nasceu, ou alguma coisa assim, eu só separo as pessoas, por caráter, na hora que eu percebo, que a pessoa tem um desvio de caráter, eu tento me afastar dela, o máximo que eu posso, ignoro, não respondo, na hora que eu penso, eu penso, cara, esse cara é um puta do mau caráter, um puta lixão da vida, mano, então eu não respondo, não doibope, não quero papo, não quero debater, não quero discussão, porque é um mau caráter, e com o mau caráter, você evita, tá ligado, e isso foi acontecendo, ao longo dos anos, no YouTube, a galera acompanhou, tantos mau caráter, que passaram lá, o cara chegava, se aproximava, pegava uns inscritos, né, não, eu sou Xbox, que é trem todo, e pá, na hora que era conveniente, tava lá, jogando faca nas nossas costas, falando merda da gente, né, então assim, pessoa mau caráter, eu só deixo, tá ligado, deixo, então assim, é isso aí, essa é a minha opinião, sobre esse assunto, o pessoal perguntou, eu quis falar sobre esse assunto, porque, é um cancelamento, né, também, esse é um cancelamento, né, não me venham com esse negocinho de, ai, o Monark, tá sendo cancelado, pela décima vez, o dia que deletarem, um canal dele no YouTube, o dia que, tirarem, todos os meios, de ganho dele, aí vocês vêm falar, de cancelamento, enquanto for só, uma hashtag, no Twitter, de, xingando o cara, burro, não sei o que, aí não é cancelamento, né, aí pelo amor de Deus, não seja, não seja estúpido também, e o Peter, né, Peter Jordan, tá lá pagando o seu pedágio, né, meu Deus, ele tá mais preocupado, com a postagem do cara, com o que de fato, aconteceu com ele, né, de ser demitido, por causa de uma opinião, e, é isso, e é isso, felizmente, é isso, é, o mundo vai caminhando assim, hoje é isso, amanhã vai ser outra coisa, e, vai chegar a um ponto, que você não vai, né, você vai ter que sair da internet, mano, acho que vai ser isso, vai ter que sair da internet, vai ter que buscar meios, ah, vamos buscar meios, máximo individual possível, e acabou, beleza? Esse é o vídeo de hoje, muito obrigado, pela presença, obrigado a todos pelo suporte aí, lembrando que eu estou, nos próximos, dias, semanas, talvez meses, eu vou estar focando um pouco mais na Trovo, para fazer lives, depois eu faço um vídeo comentando mais sobre isso, é uma decisão que eu já comentei em live com o pessoal, resumindo, né, a The Live, assim, ela, ela está muito atrasada, com relação a features, a opções, bugs, está muito atrasada, com relação a, a outras plataformas, então, eu vou focar um pouco mais na Trovo, vou continuar fazendo live na The Live, obviamente, re-stream, mas eu peço para a galera, dar um suporte na Trovo, que a Trovo está bem, cara, está bem completa, ou a questão é muito a questão da liberdade, né, a The Live, me dá uma liberdade muito maior, que em outras plataformas, né, de brincar, e tudo mais com o pessoal, e, mas a gente vai ver, vamos ver até, até quando que a, que a Trovo consegue garantir, a nossa liberdade de expressão, e, provavelmente, se eu falasse isso, que eu falei nesse vídeo em live, talvez eles já teriam me banido, por discurso de ódio, porque é isso, né, hoje em dia, você, qualquer coisa, né, eles usam esse, essa palavra, discurso de ódio, para te censurar, ah, você vai ser censurado aqui, porque é discurso de ódio, tá, mas, é vago? O que é discurso de ódio? Então, vamos censurar todo mundo que fala que, bolsonarista tem que morrer? É um discurso de ódio? Vamos banir todo mundo das redes sociais? Não, não, aí não, aí não é discurso de ódio, mas tudo bem, é, o Brasil tá sim, o mundo tá sim, a gente continua aí, fazendo o nosso conteúdo, brincando, se divertindo, dando opinião, até o, até quando for possível, beleza? Muito obrigado, um bom final de semana a todos, todes, tamo junto, valeu galera, fui. E aí e aí Obrigado.